Como é que o senhor avalia essa grande manifestação que foi o 2 de julho? Olha, o 2 de julho é a data maior da Bahia, a data cívica, que representa a independência do Brasil, porque tudo começou aqui, e eu tive a alegria de participar do 25 de junho lá em Cachoeira, a cidade heróica, que se levantou contra o jugo português e a batalha terminou aqui no 2 de julho, e por isso mesmo, todos os anos, os baianos vêm reverenciar os seus heróis, que são o caboclo e a cabocla de forma simbólica. O movimento em relação à independência da Bahia, logicamente, você tem a presença de todos, de médicos, de advogados, de políticos, então é natural que todos nós estejamos aqui para homenagear a Bahia. O sentimento hoje é cívico, é de homenagear a Bahia, uma Bahia que a gente espera que seja muito melhor do que está hoje, do que esse presente que nós vivemos, e também de abraçar os nossos heróis do passado, que são referências para o nosso futuro. Olha, é um 2 de julho de expressão de luta, expressão de comemoração da democracia e de festa da cidade. Como sempre foi o 2 de julho, há uma receptividade muito boa para o governador, há uma receptividade muito boa para quem está mudando o Estado. O 2 de julho sempre é a voz da Bahia, é onde todas as forças, todas as tribos, todas as linguagens culturais e a história se manifestam. Viva o 2 de julho! É um 2 de julho diferente, um 2 de julho especial, em plena Copa do Mundo, uma cidade lotada de turistas, a rua lotada de pessoas. Primeiro, eu já participo do 2 de julho desde 1998, a primeira vez que eu vi uma rua tão cheia de espírito cívico da nossa cidade. Esse ano tem a pimenta da política, né, campanha eleitoral, mas acho que acima de tudo a gente demonstra o nosso civismo, a Bahia que foi efetivamente onde se consolidou a nossa independência. Então nós que somos filhos e herdeiros dessa luta, nós temos hoje que muito a comemorar o nosso 2 de julho. Olha, como sempre, é a afirmação da nossa independência, a combinação de iniciativa cívica, popular, cultural e esse ano com o civismo multiplicado em função desse ambiente da Copa do Mundo e do ambiente eleitoral. É sempre uma afirmação genuína do povo da Bahia pela liberdade e pela democracia. Extremamente positivo a manifestação cívica da sociedade, nas ruas comemorando a independência, a liberdade e do ponto de vista político é evidente que só pode estar feliz com essas demonstrações sucessivas de carinhos que eu, Paulo Souto, ACM Neto e Joacir recebemos aqui. Eu acho que todo ano é uma grande festa, uma festa cívica, é uma festa que todos nós lembramos do nosso herói da independência. É a festa maior da Bahia, é essa, é a que marca a independência da Bahia e decisiva para a independência brasileira. Uma manifestação pública demonstrando um grande desejo de mudança. As ruas estão dizendo, nós queremos mudar. Há um inconformismo muito grande com a violência. 37 mil pessoas assassinadas na Bahia no governo do PT. Isso é demais. Na verdade é uma caminhada, que é uma caminhada mostrando a história da Bahia. O Dor de Julho simboliza a independência, né? Mas também não deixa de ser um palco onde muitos candidatos os vêm para poder fazer a sua campanha e também simbolizar o nosso Dor de Julho. Vale ressaltar a presença do candidato a presidente Eduardo Campos, né? Que parece que é o único candidato a presidente que se faz momento, que se faz nesse momento aqui presente, prestigiando a cultura da Bahia. E estamos aqui com a Força Sindical, que é a nossa central. Nós que somos da Associação dos Agentes de Combates a Endemias e Comunitários e dos Sindicatos dos Servidores Públicos, os Sindicatos. Estamos aqui para mostrar também a nossa participação nessa cultura, nesse marco que é a independência da Bahia, onde nós, baianos, mostramos a nossa independência nisso aqui na Bahia. É a comemoração da independência, mas, infelizmente, em um ano político, é difícil aqueles que são candidatos não tentarem testar a sua popularidade. Mas isso não tira o brilho da festa que o povo baiano está fazendo nas ruas. Mais um ano aqui presente, comemorando também os festejos de hoje e julho, a independência da Bahia. E a gente não pode ficar fora disso, porque a gente faz parte da luta, né? Essa independência também, o sindicalismo, ele é independente, porque foi uma luta para chegar hoje o que nós somos, um sindicato forte, um sindicato independente. E fazemos parte desse 2 de julho, porque é igual às lutas.